Não, cara, eu não vou levar minhas filhas pra olhar o filme da Barbie, a minha esposa também não vai levar minhas filhas pra olhar o filme da Barbie. A minha esposa, eu não olhei nenhuma análise do filme, eu li uma análise do filme e falo assim, ah, cara, é melhor que o último Star Wars, né? Mas isso não me diz muita coisa, né? Isso não me diz muita coisa, né? Minha esposa falou que olhou uma análise ali um pouco mais, analisando essa questão de posicionamento político e tudo mais, e falou que tem uma quantidade grande de lacração, tem uma quantidade grande de coisas que não seria interessante hoje pra crianças da idade das minhas filhas olharem, né? Se as minhas filhas fossem maiores e elas quisessem olhar o filme da Barbie, cara, eu particularmente não tenho problema nenhum. Quando elas crescerem, elas vão fazer o que elas bem entenderem e vão aprender com os seus próprios erros e já era, né? Mas ela falou assim, ah, não vou ir, ela tava com a ideia de ir, ela falou que foi atrás lá de olhar umas análises e falou assim, ó, não, não vou levar. Porque parece que tem um monte de lacraçãozinha e babaquicezinha e tal, né? E aquela parada do feminismo, né? Eu já falei, o feminismo, ele tá exatamente como... Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui no canal, onde eu falei dos nerds, né, cara? Onde eu falei dos nerds, né? Deixa eu ver aqui, nerd e papa hardware, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem um vídeo chamado... Cara, era... Era tipo assim, o nerd vai dar a volta, né? Eu falei, pô, o nerd vai dar a volta, né? Eu falei assim, porque o nerd antes, ele era considerado uma coisa assim... Assim, só nerdada, né? Era um nicho do nicho, né, cara? Quem lia quadrinhos, jogava joguinhos, jogava RPG. Pô, isso era um nicho do nicho, né? E daí a coisa começou a ficar mais popular com os seriados de quem gosta, por exemplo, de tomar leite de soja, como The Big Bang Theory e outros seriados aí, né? O melhor seriado pra nerds é o The IT Crowd, né? Muito bom, fantástico. Tinha um tempo atrás na Netflix, depois acho que ficou um tempo na Amazon, na HBO, daí agora eu não sei mais onde é que tá, sumiu, né? É IT Crowd, galera do TI, né? E... Só que o grande problema é, o bagulho começou a ficar popular, ficou popular, daí entrou no mainstream, mainstream, e agora tudo é nerd, tudo é camiseta do Bart Simpson, quadro do Bart Simpson, uma camiseta... Cara, eu tenho uma camiseta do Bart Simpson, cara, eu tenho uma camiseta escrito Duffy. Meu, eu sou muito nerd, eu sou muito jovem, né? E aí entra aquela parada assim, né, cara? Tipo assim, pô, tô com 40 anos, né? Eu não sou mais um adolescentezinho que tá afim de qual que é o próximo hype pra me ver, pra mim comprar uma camiseta tipo do Stranger Things, tá ligado? Não, saca? Tipo, na minha idade tu já sente cheiro de merda de longe, né? Então me parece que... E aí o que acontece, né? Então virou mainstream, e agora virou tão mainstream, né? Nesses últimos anos, virou tão mainstream que começou até a virar chato, né? Tipo assim, a indústria dos filmes de super-herói destruíram com o cinema, né? Ninguém mais quer ver filmes de super-herói. O último filme de super-herói que eu parei pra olhar foi aquele do Thanos, né? Que ele mata todo mundo, deduzem lá e brica o Thanos e mata o Thanos. E aquela brincadeira toda, é o Ultimato, né? Marvel Ultimato, uma porra dessas. Eu olhei depois desse o Shazam, mas eu não sei se o Shazam primeiro foi lançado antes ou depois, então tá meio blur na minha cabeça. Teve um outro de super-herói que eu olhei um tempo depois, que eu não lembro se foi lançado depois e tal. Mas eu parei, eu não olhei mais nenhuma série da Marvel, não olhei mais nada. Mas não porque, ai, ficou muito popular para o meu gosto e a minha parede uterina está latejante porque ficou muito popular algo que eu gostava. Tipo Slipknot. Eu escutava ali Slipknot desde 1992, né? Desde que a banda não existia. E vocês aí, de caso que escutam hoje, vocês são todos posers, né? Não, mas a questão que ficou, tipo assim, virou uma parada tão consumista, uma parada tão, tipo assim, tem um meme até nos Estados Unidos que o cara fala assim, consuma produtos e se prepare para o próximo produto, né, cara? Tipo, é assim, né? Consome o produto dessa semana, vai ficar pronto para o produto que tu vai consumir na semana que vem. Então, tipo, virou uma parada que ser nerd hoje, ao meu ver, é algo depreciativo. Voltou a ser o que era no passado, né? Fala para o cara assim, pô, o cara é nerdão, o cara é nerd. Tipo assim, pô, virou mainstream e depois acabou voltando a ser, tipo, um xingamento, algo depreciativo contra as pessoas. E o feminismo, ao meu ver, é exatamente a mesma coisa, né? O feminismo começou lá atrás com pautas extremamente importantes, extremamente fundamentais, né? Para o relacionamento dos seres humanos, né? E passou a ser, tipo assim, pô, beleza, agora as mulheres têm a mesma... Os mesmos direitos que os homens, né? Podem votar, podem ser proprietários... Cara, a mulher não podia votar, cara. A mulher não podia ser dona de terras. What? Mulher não podia ser dona de terras, cara. Se tu era um cara, tu tinha duas filhas e tu morresse as terras, sei lá, eles botavam fogo, eles implodiam. Não sei, tá ligado? Mas, tipo assim, as mulheres não podiam ser donas de terras, para vocês terem uma noção. Tinha que casar com um homem para o homem pegar as terras do teu pai, por exemplo, né? Então, tipo assim, cara, e aí, pô, conseguiram as coisas que eles queriam e tudo mais. Depois, pô, a mulher tem que entrar para o mercado de trabalho. Tem vários seriados bacanas que retratam coisas desse tipo. E aí, as mulheres começaram, tipo assim, não, agora nós somos melhores que os homens, né? Então, tipo assim, ficou, sabe, batendo até... E agora tá voltando. E agora, literalmente, o feminismo tá voltando, né? Tem aquelas thread wives, né? Das esposas que se dedicam 100% a cuidar da família, a cuidar da... A cuidar da família, né? Eu falo aqui em casa para as minhas filhas... A coisa que eu falo para as minhas filhas é... Qual é a profissão da mamãe? E elas falam... É cuidar da nossa família. A profissão da minha esposa hoje é cuidar da nossa família. Entendeu? Então, tem aquelas thread wives, elas fazem vídeos para o YouTube, né? Ah, e hoje eu vou fazer um bolo para a minha família. E mostra fazendo bolo. E o bolo fica bonito e não sei o que lá. E papapã. Tem uma mina bem conhecida que faz... Acho que é TikTok. Acho que é TikTok ou vídeo para o YouTube, sei lá o que ela faz. E, cara, é uma mulher extremamente bonita. E ela faz os vídeos ali e tudo mais. Essa... Deixa eu ver se não está aparecendo nada. Esqueci daqui. Mas é essa menina. Essa mulher aqui, tá ligado? Parece ser uma mulher bem nova com seus 26, 20 e poucos anos aí. E ela faz... Ah, eu vou fazer pão para o meu marido. Hoje eu vou fazer um bolo. Hoje eu vou fazer não sei o que lá. E ela se dedicou a ser uma mulher que se dedica para a família, né? E no passado, quando eu era pequeno, por exemplo, isso não tinha nenhum problema. E hoje o feminismo, as feminazes, elas, tipo assim, elas problematizaram uma coisa que não tem problema. Se você, mulher, quer seguir uma carreira, siga a sua carreira. Você é livre. Ninguém vai entrar no seu caminho e falar que você não deve seguir uma carreira ou algo do tipo. Mas se uma mulher quer ser simplesmente uma dona de casa ou se dedicar à sua família, cara, qual que é o problema disso? Entendeu? Qual que é o problema disso? Entendeu? Então, tipo assim, eu sei que muitos relacionamentos têm aquela questão de, não, mas a mulher que está se dedicando à família, ela não está trabalhando. Então, ela não tem... Ela fica dependente da família. Então, ela é submissa do marido. E, sabe, tem um monte de parafernálias nesse tipo, tá ligado? Eu acho que eu tenho... Eu já estou com a minha mulher há 17 anos. Eu acho que a gente tem um relacionamento bem saudável, né? Pelo que eu escuto e pelo que eu vejo aparecendo pela internet, né? A gente senta e vê o que a gente vai fazer, o que a gente vai comprar, Ah, que caminho a gente vai seguir? Por exemplo, agora, né? A minha esposa queria muito, nessas férias da escola das crianças, ela queria, por exemplo... Eu falei, cada uma de vocês pode escolher pelo menos um passeio, né? São duas semanas de férias. Cada uma pode escolher pelo menos um passeio para a gente fazer. E eu imaginei que as minhas filhas escolheram passeios um pouco mais complicados, né? Mas a minha esposa falou, eu gostaria de ir para Nova Petrópolis. E a gente foi para Nova Petrópolis. Eu tirei folga na sexta-feira. Então, quinta-feira eu trabalhei. Trabalhei até mais tarde. Fiz o vídeo que foi na sexta-feira da Chipiart. Eu não estava trabalhando. Sexta-feira eu estava de folga. Por quê? Porque a minha esposa pediu para nós ir para Nova Petrópolis. Cara, a gente saiu oito e pouco da manhã de casa. Cara, uma horinha de carro eu estou lá. Entendeu? Uma hora e cinco. Na verdade, eu demorei para chegar lá. Para ser mais exato. Chegamos lá. Fomos no Parque da Imigração. Parque da Imigração? Parque dos Imigrantes. Parque da Imigração, se eu não me engano o nome que é. Cara, demos um passeio lá. Andamos de pedalinho. Eu estou no Posto Naba Comunidade aqui para vocês. Algumas fotos lá, tá? Mas, cara, um passeio fantástico. Andamos em todo o parque. Ficamos um tempão. Saímos lá do parque. Não gostamos das comidas que tinha lá. Tinha muita comida típica alemã. Uns nomes esquisitos que eu não sabia o que era. E tinha muita carne de porco. A gente não come carne de porco, né? E aí a gente saiu lá do parque. Eu como carne de porco, mas não espalhem muito, tá? E aí a gente saiu lá do parque. Comemos ali um restaurante muito perto. Um prato feito cada um. Voltamos para o parque. Terminamos de andar. Andamos lá de pedalinho. Brincamos lá. Saímos do parque. Brincamos. Fizemos um passeio completo, né? Às quatro horas, quatro horas e meia da tarde, eu estava exausto. Eu estava exausto. Falei para a minha esposa. Amor, vamos. Nós estávamos lá numa pracinha. As meninas estavam extasiadas, brincando lá. E voltamos para casa. E eu falando para as meninas no caminho. E aí, vamos aonde? Cecília, qual que é o passeio que você quer fazer? Para onde você quer ir? Pode escolher nessas férias que dando para chegar de carro a gente chega lá. E aí a Cecília, eu queria ir no shopping comer batata frita. E a Lele falou assim, eu quero ir na pizzaria. Eu falei, ok, então nós vamos fazer tudo isso aí de vocês, né? Vai ter festinha de pijama, tem outras coisas que elas vão fazer agora nessas férias, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Tipo assim, eu não vivo isso. Eu creio que deve ter mulheres que abrem mãos de uma carreira, que abrem mão de um emprego e depois fica 100% submissa ao marido. Eu entendo. Deve ter. Com certeza existem casos desses. Mas eu vejo que a minha relação com a minha esposa é algo que a gente senta e decide essas coisas. Por exemplo, a gente conseguiu fazer... Tirei a minha folga sexta-feira, né? Eu raramente tiro folga, mas tirei minha folga sexta, deixei minha esposa feliz. Sexta-feira de noite, às oito da noite, liberou o jogo. Fiquei jogando até as duas e pouco da manhã. Daí eu tirei agora sábado e domingo, ontem e hoje. Hoje é domingo, né? No caso, pra quem tá olhando esse corte que provavelmente eu vou botar no YouTube. Nesses dois dias eu falei pra minha esposa, eu não vou fazer nada. Sábado e domingo eu vou ficar jogando Remnant 2 com os meus amigos e não vou fazer mais nada. E ela falou, ok, você tá entendendo? É uma questão de negociação, é uma questão de chegar e conversar. Então, tipo assim, eu vejo que o feminismo hoje, as mulheres criam direitos iguais, depois as mulheres eram melhores que os homens e agora as mulheres estão voltando a ser donas de casa. E com muitas e muitas e muitas aspas. Porque, cara, só... Assim, uma pessoa que acha que a mulher ser apenas dona de casa é uma coisa que não é cansativo, cara, precisa conhecer uma dona de casa de verdade. Precisa conhecer uma mãe em tempo integral. Mães são mães em tempo integral, né? Então, a minha esposa, lá atrás, quando a gente decidiu ter filhos e ela falou assim, ó, não, eu vou ser mãe em tempo integral. Eu falei, não, show de bola. Eduque nossas filhas, cuide das nossas filhas, é isso mesmo e tal. Cara, é um negócio tão exaustivo, cara. Minha esposa acorda às seis da manhã junto comigo, né? Às vezes um pouco antes, às vezes um pouquinho depois. Mas acorda muito cedo, já toma o café dela, já começa a arrumar as coisas. As meninas começam a acordar, já começa a fazer batida para as meninas, para elas tomarem o café da manhã. Ela faz batida de frutas de café da manhã para as meninas, né? Então, tipo, ele já começa, já arruma a casa, já arruma o quarto, já arruma aqui, já vem aqui, já barra aqui. E já começa a fazer almoço, já passou o almoço, já tem que arrumar as crianças para ir para a escola. As crianças vão para a escola, é tarde, ela passa a roupa, lava a roupa, cozinha um bolo, faz um pão caseiro. Minha esposa faz pão caseiro. Então, cara, é um negócio assim que eu falo, amor, como é que tu consegue? Às vezes ela chega assim, amor, vamos lá. Eu termino a live aqui e eu vou ficar com ela, para a gente olhar um seriado, né? A gente olha um seriado, a gente olha dois seriados, às vezes. Cara, tem dias que ela fala assim, Ah, tô bem cansado. Cara, gente, senta no sofá há cinco minutos, ela tá deitada, assim, no sofá, com a cabeça para trás e dorme. E tipo assim, cara, eu não vou ficar bravo com ela, tá ligado? Porque eu sei que tem dias que eu fico exausto trabalhando, tem dias que eu sei que ela fica muito mais exausta também trabalhando. Então, tipo assim, essa questão do feminismo me deixa um pouco... Eu fico um pouco assim, eu vejo as feministas extremas, né? E tu fica meio um pouco de medo disso, né? Tu fica um pouco de medo de... O pessoal fala assim, não, não olhe se suas filhas olharem o filme da Barbie, que elas vão aprender o feminismo ou algo do tipo, né? E eu acho que a feminilidade não tem nada a ver com o feminismo. Mas tipo assim, quando as minhas filhas crescerem, cara, eu acho que com os exemplos que elas estão tendo em casa, eu acho que elas vão ser pessoas com um nível de raciocínio mais bem equilibrado do que algumas pessoas que provavelmente cresceram em lares quebrados, não tiveram bons exemplos, não tiveram bons professores ou uma pessoa para pegar e fazer com que essa pessoa tenha uma linha de raciocínio mais interessante e não problematize tudo o que vê na internet. Se eu posto uma foto sorrindo, eu sei lá, eu estou errado. Se eu posto uma foto triste, eu estou errado. Se eu posto uma foto com a minha família, eu estou errado. Sabe, sempre tem alguém que vai problematizar tudo e qualquer coisa, a qualquer momento, a todo momento, né? São o que eu chamo de vítimas profissionais. Então nós temos algumas pessoas hoje na internet que são vítimas profissionais. Tudo o que você faz a qualquer momento pode ser um problema para aquela família. Imagina eu, né? Um empresário branco e hétero com a minha esposa e as minhas duas filhas brancas. Meu Deus, isso é um problema para a sociedade atual. E o Lula mesmo falou, né? Nós precisamos lutar contra a família, né? Porque destruindo a família, depois jovens que crescem em lares quebrados geralmente problematizam tudo e tentam recorrer a quem? Ao nosso Deus, o Estado, né? Então quebrar a família é realmente uma das pautas tanto do feminismo e também quanto do governo ele como um todo, né? Então, tipo, é complicado, né? Quando o cara, o pessoal falou assim, esse é um meme, né? Quando alguém comenta algo e eu não sei o que responder dele, o cara fala assim, é complicado. E eu vou terminar essa linha de raciocínio com, é complicado, minha gente, é complicado. Eu vou terminar essa linha de raciocínio com isso, né? Tchau.